olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês aqui, meu nome é São Silva do Portal Aralho e vocês já assistiram esse vídeo, bem-vindo ao Portal do Zezay, não sei se tem a gente, gente, essa vez agora vou ativar a timeline, vocês os quadros para fazer animações, e vamos botar no gradeado, como sempre, só que com a animação ativada, o que nós vamos fazer aqui, Thiago, o seguinte, com esse momento de Páscoa, que eu não fiz ainda no Pixel Studio, não dá para fazer assim . . Amém. 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 Ativando a casca de cebola. Pegando essas engrenagens. Está desativado. Ótimo. Amém. 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 Obrigado. Vamos agora aqui. Obrigado. Aqui, imagina que eu só não adivinho, só não percebi errado aqui o que eu estou fazendo, viu, gente? Se vocês estão vendo no título do vídeo, gente, isso daqui é uma tentativa de fazer o coelho e botar ovo. Espero que dê certo aqui. Obrigado. Tchau. 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 Pronto. 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 E aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar isso aqui para a segunda parte. Vamos lá. 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 Vamos lá.